É, final do mês eu tô dura de novo. Ah, mas eu não quero nem pensar nisso agora. Ah, mas eu tenho que sair. Chegou um boleto e eu tenho que comprar gás. Ai, meu Deus, não é possível. Queria tanto viajar pra esquecer tudo isso, mas eu tô sem dinheiro. Quem poderá me ajudar? Quem pode pagar minhas contas? A P.K.P. paga as minhas contas! Gente, olha só que legal. Você precisa baixar esse aplicativo. Você pode pagar o seu aluguel agora ou sair dele definitivamente com a ajuda da P.K.P. da Sorte. Você pode ganhar dinheiro na hora com o Estouro da Sorte. E é pra todo o Brasil. Você só precisa baixar o aplicativo e após a confirmação da compra, você vai ter 14 chances de ganhar. Você pode ganhar prêmios todos os dias e faça como essa galera aí. Olha só, gente. Já são mais de 350 mil ganhadores por todo o Brasil. A Sorte tá aí com você do seu lado agora. Baixe já o aplicativo. A Sorte tá aí com você do seu lado agora.